Emoções e investimentos não se misturam. É como você pilotar um avião. Se você é um piloto de avião, você sabe que a emoção não deve embarcar junto com você. O mesmo vale se você vai pilotar uma motocicleta ou se você vai guiar um automóvel. Você tem que deixar a emoção de lado. Quando você empreender ou quando você investir, igualmente as emoções não podem participar do seu processo decisório. Para ser uma pessoa bem-sucedida nos investimentos, você precisa ser uma pessoa fria e racional. Acontece que nós, seres humanos, somos uma composição de razão com emoções. As emoções dão tempero na nossa vida, elas dão sabor na nossa vida. Você tem memórias afetivas do seu passado mais distante porque são ocasiões carregadas de emoções. É importante dar vazões para suas emoções. Caso contrário, você fica doente. Mas quando você sentar na frente de um home broker, seja o mais frio e racional possível. Esse é um grande desafio que investidores de fundos imobiliários e de ações que pagam dividendos enfrentam. E por isso, eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouquinho da minha trajetória nos investimentos porque eu já passei por momentos difíceis e eu quero compartilhar isso com você para garantir que existe solução para esse momento aflito que você está eventualmente passando. Por muitos anos da minha carreira, eu fui um mero poupador de recursos e eu alocava o meu dinheiro economizado em aplicações de renda fixa ou em construções de imóveis. Porém, em 2016, já aos 40 anos de idade, eu resolvi ingressar na Bolsa de Valores e foi um ano péssimo para começar a investir em renda variável. 2016, de certo modo, foi um ano parecido com 2023. A Bolsa de São Paulo estava andando de lado ou caindo. Mas eu comecei com a mentalidade errada, com aquele pensamento de comprar ações na baixa para revendê-las na alta. É uma especulação, de certo modo, uma estratégia de curto prazo, de no máximo médio prazo. Então, eu montei algumas posições em empresas de capital aberto, mas eu não estava com o temperamento, com o comportamento correto para lidar com o acompanhamento desses gráficos do sobe e desce da Bolsa de Valores e dessa volatilidade que acompanha a renda variável. Em alguns dias, os papéis subiam e eu ficava empolgado, de certo modo, eufórico. Nos outros dias, os papéis caíam e batia aquele medo, aquele pavor de perder patrimônio com uma queda mais severa. Em 2016, nós tivemos também uma importante eleição presidencial nos Estados Unidos. A Bolsa de São Paulo acompanhou o movimento internacional e caiu severamente. Meu patrimônio caiu severamente e eu tive um pico de pressão alta. Eu fiquei literalmente doente naquele momento. O que estava acontecendo naquele momento? As emoções estavam me dominando e eu estava com a estratégia equivocada. Eu lembro que a minha esposa me aconselhou a sair da Bolsa de Valores, mas eu não poderia fazer aquilo naquele instante, porque todas as minhas posições estavam negativas. Eu precisei passar por aquela situação negativa para poder aprender e recomeçar fazendo tudo do jeito correto. Em 2016, a gente não tinha essa profusão de informações circulando pela internet. Quase ninguém falava de Bolsa de Valores no YouTube, por exemplo. E a literatura a respeito do tema era muito restrita, mas foi o meu gosto pela leitura que foi a minha tábua de salvação. No final de 2016, eu li esse livro, O Jeito Warren Buffett de Investir. E na sequência, eu li o clássico do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações. A leitura desses livros foi como um momento de epifania para mim. Eu senti uma conversão no meu comportamento. Eu passei a adotar a estratégia do Value Invest, combinada com os princípios do Buy and Hold. Eu passei a focar em aportes nos ativos geradores de renda passiva, ao invés de me preocupar simplesmente com o crescimento patrimonial. Isso me tranquilizou muito e me ajudou no processo de controlar as minhas emoções em relação ao mercado financeiro. Então, o segredo para você também ficar tranquilo é assumir uma ótima estratégia de investimentos baseada nos preceitos do Value Invest, do Buy and Hold e, obviamente, focar nos aportes em ativos geradores de renda passiva, quais sejam ações de empresas de capital aberto que pagam dividendos e cotas de fundos imobiliários. Agora, nós temos também as cotas dos fiagros para poder aportar em excelentes ativos geradores de renda passiva. Após a leitura desses dois livros, eu passei a interagir na fanpage da Soro no Facebook ainda no final de 2016. Naquela ocasião, o Tiago Reis estava programando o lançamento da empresa para o ano seguinte. Ele gostou dos meus comentários e me convidou para almoçar em São Paulo. Eu peguei um ônibus aqui em Paulínia, fui até a capital, almocei com o Tiago Reis, próximo da sede histórica da Bolsa de Valores. Foi uma conversa muito produtiva porque eu percebi que o Tiago Reis era uma pessoa extremamente focada e assertiva. Ele tinha um comportamento muito racional a respeito do empreendimento que ele estava iniciando. e ele me apresentou parte dos planos da Suno e disse que a empresa cresceria e seria uma das principais casas de research do Brasil. Tudo o que ele me disse naquele dia aconteceu. Eu percebi que o Tiago Reis tinha um comportamento diferente do meu. Ele era uma pessoa extremamente racional, ao passo que eu, com sangue italiano, romântico, era uma pessoa mais emotiva. Eu tinha razões para acompanhar o Tiago Reis de perto e isso me levou a aceitar o convite dele para colaborar com a Suno Research para editar e escrever os livros da casa. Eu aprendi muito nesse processo. Só que trabalhar numa empresa de mercado financeiro é diferente de ser um arquiteto autônomo. Nesse sentido, quem me ajudou a moldar meu comportamento foi o professor Barone. Ele me deu ótimos conselhos que aceleraram o meu amadurecimento profissional a ponto de eu continuar trabalhando na Suno até hoje. Estamos no ano de 2023 e novamente o mercado está num momento difícil. Porém, ao contrário de 2016, eu estou muito tranquilo com as minhas posições em fundos imobiliários, em fiagros, em ações brasileiras, em ações estrangeiras e na minha renda fixa. Eu tenho 60% da minha carteira em fundos imobiliários com uma casquinha em fiagros. Tenho 35% da minha carteira em ações brasileiras com uma casquinha em ações estrangeiras. E apenas 5% em aplicações de renda fixa. Eu consigo dormir tranquilamente com isso. Não quer dizer que você tenha que ter essa mesma posição. Cada um tem o seu perfil. Onde muitas pessoas enxergam uma crise e ficam nervosas por causa disso, eu consigo ver uma janela de oportunidades para comprar mais cotas de fundos imobiliários, para comprar mais ações de empresas que pagam dividendos com descontos em função da análise fundamentalista. Eu aprendi que quando eu entro nesse escritório para trabalhar, eu tenho que deixar as emoções do lado de fora. Mas quando eu saio do escritório para ver a minha família, eu tenho que vestir novamente as minhas emoções. Se no meu trabalho ou diante do homebroker, eu sou uma pessoa apática, sem emoções, com a minha família e com os meus amigos, eu tenho que ser empático. Eu tenho que ter empatia. Nessas horas, eu me permito ser uma pessoa emotiva novamente. Eu acho importante você poder dar vazão para as suas emoções. Em ambientes propícios, você pode assistir uma bela peça de teatro, vá ao cinema ver um filme recomendado, vá a um show de rock no estádio, ou vá ao estádio para assistir o seu time de futebol favorito. É muito bom poder expressar a nossa energia esbravejando com aquele lateral que errou o cruzamento para o centroavante. Você pode também praticar esportes, fazer artes marciais, andar de bicicleta, fazer programas em família, vá com a sua esposa para uma viagem romântica, seja carinhoso com o seu filho, com a sua filha, dê atenção para os seus pais, valorize a sua amizade com seus amigos de longa data, com quem você pode rir à vontade de coisas sem graça. E lembre-se, nessas horas, não fale de investimentos. Os ciclos de alta e de baixa do mercado de capitais vão passar e vão se alternar. O que vai ficar para sempre são as suas lembranças das coisas boas que você fez lá no passado, porque eram lembranças carregadas de emoções. Meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando, aqui no canal do Professor Barone. Eu te convido para ser inscrito nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações. Faço o convite também para você deixar o seu comentário aqui nesse vídeo. E se você gostou da mensagem, compartilhe ela com seus amigos, com seus familiares que também se interessam pelo assunto. No mais, um grande abraço e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! Obrigado.